Essa semana eu postei um vídeo aqui no canal sobre o filme Ninguém Sobrevive E assim, surgiu essa indicação do filme por conta do filme que a gente vai falar hoje Que no caso é o Colecionador de Corpos E eu aposto que vocês engajaram bastante naquele vídeo E se não engajaram, vão engajar Mas hoje vamos falar sobre o Colecionador de Corpos Que é um filme que eu tinha feito uma enquete aqui na comunidade do canal Pra saber qual filme vocês queriam no próximo Domingos de Terror E esse foi o filme Ganhador Na verdade era pra falar da duologia Mas enquanto eu tava escrevendo o roteiro desse primeiro filme Ele foi ficando tão longo e tão repleto de conteúdo Que acabou que eu deixei o segundo filme pra fazer em outro vídeo Que vai depender de vocês Então engajem esse primeiro vídeo Me contem nos comentários o que vocês gostam desse primeiro filme Me falem nos comentários também se vocês querem a parte 2 Falando sobre o segundo filme Quanto mais comentários vocês deixarem lá embaixo Mais eu sei que vocês gostaram desse vídeo Mas eu sei que vocês realmente querem uma continuação dele Então engajem o vídeo Porque engajamento ajuda o YouTube A entregar esse vídeo pra mais pessoas E mais pessoas engajarem E é assim que funciona mais ou menos o algoritmo Então sempre comente Sempre clique no botão de like E claro, se você não é inscrito aqui no canal Se inscreve e ativa o sininho Pra receber próximas notificações De vídeos de séries de filme Eu posto muito sobre isso aqui E hoje vamos falar sobre esse cabuloso filme Que foi idealizado pelas mesmas mentes Da franquia Jogos Mortais O filme inicialmente se chamaria The Midnight Man E seria um spin-off prequel Da franquia Jogos Mortais Onde a gente conheceria a história de origem do Jigsaw Então seria um filme bem diferente do que a gente vê aqui Mas os produtores da franquia Jogos Mortais Não quiseram que esse filme se tornasse um prequel Descartaram a ideia Essa mesma ideia foi reaproveitada Tanto que o roteiro aqui foi todo adaptado Pra ser uma história original E acabou se tornando o que a gente vê aqui Que no caso é o Colecionador de Corpos Um filme que eu fui assistir sem pretenção alguma Já tinha ouvido falar bem lá no Twitter Alguns seguidores já tinham me falado Assistir esse filme é muito da hora Você já viu esse filme? E eu sempre falava Não vi esse filme, mas vou dar uma chance, dar uma chance Um dia eu tava lá na Prime Video sem fazer nada Mexendo lá, procurando no catálogo um filme da hora E esse filme me apareceu Dei play e fiquei surpreso É um filme surreal, mas ao mesmo tempo mega divertido Ver um cara sádico fazendo armadilhas A lá esqueceram de mim E torturando as pessoas antes de matar elas Gente, antes mesmo de eu saber Que esse filme seria um spin-off de Jogos Mortais Eu já senti uma vibe de Jogos Mortais Tanto que depois eu fui pesquisar pra saber mais E descobrir essa história que eu acabei de contar pra vocês Mas esse pornô de tortura é delicioso Nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro filme Do começo ao fim Então teremos bastante spoilers Vou mencionar algumas coisas que eu acho, tipo, muito aleatórias Dentro da trama do filme Vou falar também as minhas cenas de morte favoritas Temos bastante coisa pra conversarmos aí Sobre esse primeiro longa E se você nunca assistiu ele E quer assistir antes de ouvir o que eu vou falar Ele tá disponível na Prime Video E também tem disponível aqui no YouTube Mas se você já assistiu o filme Ou se só gosta de ouvir coisas com spoilers Vamos começar a falar sobre ele A trama já se inicia com o mistério Onde nós conhecemos rapidamente o casal Larry e Jenna Eles chegam em casa e encontram ali um baú vermelho Na andar de cima E eles vão abrir esse baú pra ver o que tem ali dentro E os dois acabam sendo atacados pelo colecionador de corpos O título do filme aparece E até o momento a gente não sabe quem é essa tal figura estranha Mas o título já diz que é o colecionador, né? Então assim, é isso E esse filme já começa com o pé direito Porque é um começo bem promissor Logo em seguida somos apresentados pro nosso protagonista O ex-presidiário Arkin Que trabalha como faz tudo pra família Chase Porém a esposa dele tá com algumas dívidas Com vários agiotas E essas dívidas convenientemente vencem a meia-noite E pra proteger a esposa e a filha O Arkin planeja roubar o rubi valioso da casa dos Chase E ele arma ali um plano pra invasão domiciliar Que aparentava ser muito perspicaz Aquele plano que a gente olha e fala Nossa, vai dar certo E ele vai conseguir pegar o rubi E salvar a esposa dele Que é a terceira Crystal Quem entendeu a referência da terceira Crystal Vai dar uma risada, quem não entendeu a paciência Porém o que ele não esperava É que um assassino sádico doentio Tava ali naquela casa antes dele E tava já armando um plano ali Pra matar aquela família inteira E sequestrar uma das pessoas dessa família Tanto que o Michael, o patriarca dessa família Aparece logo no começo do filme Já correndo cheio de ferimentos Ele até acha que o Arkin Era o cara mascarado que atacou ele Então o Michael pega um taco de golfe Pra se defender E isso desencadeia uma armadilha Que captura ele Joga ele ali pela escada Igual um boneco de pano E o colecionador acaba aparecendo e levando ele pro poró E é nesse ponto que a brincadeira de esqueceram de mim Começa dentro dessa casa E sinceramente Eu não sou um espectador comum pra esse tipo de filme Porque eu já assisti 300 mil filmes de terror Então eu tento sempre pensar pelo lado lógico E o lado lógico dessa situação Foi que eu fiquei pensando Em que momento o colecionador teve tempo de armar 300 mil armadilhas dentro dessa casa Todas muito bem pensadas Todas muito bem presas Todas funcionam Nenhuma delas falha Na minha cabeça não faz sentido Na minha cabeça tudo isso feito por um único cara Num único dia Também não rola Então eu dei uma leve risada Logo nessa primeira armadilha Porque foi surreal Mas quem sou eu pra contrair É um assassino sádico Que gosta de ver gente sendo torturada Eu sou ninguém Então bola pra frente E continuando Nós vemos o Arkin Depois de ver o Michael sendo atacado Tentando ligar pro 911 Ele pega um telefone Coloca ali ele na orelha E tem um prego que perfura a orelha dele E essa cena dói na minha alma E nem é a cena mais agonizante do filme Tem cenas piores Mas como essa foi uma das primeiras Ela me marcou bastante nesse filme E eu não esqueço ela Na verdade o filme inteiro é tão inesquecível Que eu fiz o roteiro Depois de já ter assistido ele faz dois meses Eu já assisti ele faz dois meses Mas eu fiz o roteiro sabendo de tudo que acontece Que é uma cena mais agonizante que a outra Sabe? E é aquela dor aguda que você sente quando assiste E logo na sequência dessa cena aí Da perfuração da orelha O Arkin tenta sair da casa ali pelas janelas Mas todas estão fechadas com o tábio E quando ele coloca a mão ali pra fora E vem as duas navalhas prender a mão dele Gente Ele tem que puxar a mão dessas navalhas E o sangue tá escorrendo E ele percebe que ele tá preso nessa casa Com assassino sádico Numa vibe bem escape room E cada novo cômodo tem uma armadilha assustadora Então ele começa a andar ali Vê um monte de armadilha em toda a parte E novamente eu me pergunto Em que momento o colecionador teve tempo De armar todas essas armadilhas E onde ele também conseguiu comprar Tanta armadilha de urso Onde vende tanta armadilha de urso Não faz sentido Mas enfim Eu não tento pensar muito Logo depois do Arkin descobrir Todas essas armadilhas aí No térreo da casa Ele desce até o porão E encontra o Michael Que não para de gritar de dor Até porque ele tá só o pó da rabiola Todo esfolado Preso numa cadeira E essa cena foi obviamente Uma alusão a jogos mortais O Michael acaba falando Que a esposa dele é Victoria Também foi capturada A filha mais velha é Jill Ela tá fora de casa E a Hannah que a filha mais nova Tá escondida em algum cômodo da casa O Michael também dá pro Arkin A combinação do cofre Que tem uma arma E o Arkin encontra a Victoria Aí no porão Faz ela distrair o colecionador Pra que ele consiga chegar Ao tal cofre E a distração dela É basicamente gritar Pro colecionador ir até ela E em razão desses gritos A gente tem aí Outra cena agonizante Porque o maluco do colecionador Não ia deixar barato Então ele vai lá Pega a tesourinha E põe na língua da Victoria E meu Deus do céu Ela nunca mais vai gritar Depois disso E até o Michael Indiretamente também Acaba sofrendo Porque o colecionador pensou assim Opa Eu já desci aqui Eu tenho que fazer dois por um Então eu já tenho que atacar ela Ataco você Michael E é isso né Já o Arkin aproveita Essa situação Pega a arma no cofre E essa arma tava sem balas Então ele acabou aproveitando Também a oportunidade Pra pegar o rubi Que tava dentro do cofre Que era o item Que ele tanto queria E claro Ele foi procurar a Hannah Que tava escondida pela casa E ele não sabia onde E ele encontrou aquele baú Do começo do filme No meio dessa procura E dentro desse baú A gente viu o Larry Todo ensanguentado Sim O Larry é o cara Do começo do filme E esse cara acaba explicando Quem é o tal mascarado No caso o colecionador Ele coleciona pessoas Coleta apenas uma pessoa da casa E mata todas as outras Por isso que o Larry tá ali Então a mulher dele Acabou indo de arrastar pra cima Daí eu me pergunto Por que o colecionador Leva a vítima anterior Pra casa Que ele vai encontrar outra vítima Se ele guarda a vítima Dentro do baú Quer dizer que ele mata A vítima anterior Deixa o corpo lá E segue em frente Com a vítima que ele coloca no baú Porque não fez muito sentido não Ele queria levar uma vítima E matar as outras Por que ele não deixa essa vítima Lá no covil dele Que a gente vê no segundo filme E leva o baú vazio Pra pegar uma nova vítima Esse quebra-cabeça Tá precisando aí De mais peça Gente Não faz sentido O Ark então Acaba ficando horrorizado Com toda essa situação Prende o Larry de volta no baú Acaba fugindo E temos a angustiante cena Da cola no chão Do quarto da Hannah Que é uma das armadilhas Mais fáceis Que esse colecionador fez Mas o Ark fica preso Nessa armadilha Junto com o gato Pobrezinho do gato Só que pra elevar Essa armadilha Essa armadilha No caso É uma cola Que é ácido Aí vocês me perguntam Mas Matheus O ácido não queimaria A madeira do chão? Gente Não tenta pensar muito Não O ácido só vai queimar O que tá em cima O que tá embaixo Não queima A madeira da casa É resistente Não é MDF Gente Não é O gato começa ali A fazer barulho O Ark tira o gato do chão Joga ele pra janela Pra ele sair Mas aí Enquanto o Ark tira os sapatos E se esconde O gato vai de arrasta pra cima Porque a janela Tinha uma guilhotina Que cortou esse gato ao meio Graças a Deus Não mataram um cachorro Nesse ponto Porque se fosse um cachorro Aí sim Eu ficar um pouquinho incomodado E ter parado o filme Nesse ponto Mas um gato É triste Sim Mas é um gato Ele tem sete vidas Talvez ele esteja usando A sexta vida dele Em outro lugar E aliás Senhor colecionador É só uma coisa Que eu tenho a dizer pra você Se o Ark Conseguiu se esconder No quarto da Hanna É porque você não Armou as armadilhas certo Porque você deveria ter colocado Sei lá Um monte de prego Dentro dos travesseiros Pra ele se machucar Enquanto ele se escondia O caco de vidro Nas quinas Pra ninguém conseguir Se esconder Ou ter feito alguma coisa Um pouquinho melhor Do que aquele ácido Que foi bem básico Tá pro seu nível Assim Eu tava esperando Uma coisa até melhor Mas foi bem básico Será que tava faltando Prego na loja de ferragem Onde você comprou As 300 mil armadilhas de urso Será que você só esqueceu De comprar Será que você tava sem tempo Pra armar mais uma armadilha Ali no quarto Porque teve tempo De fazer tanta armadilha Pela casa Tantas perguntas De que só sentiria vergonha Desse seu amadorismo Hum Não pode ser amador assim Eu sei Você tá começando Parece que tá começando Não lido bem com iniciantes Da próxima vez Vamos fazer uma armadilha Um pouquinho melhor Daí de volta ao porão O Ark descobre Que o Michael tá morto E aparentemente Foi uma morte dolorosa E agonizante E isso fez ele correr Pra ajudar a Victoria Que tinha sido torturada Porém Quando a Victoria Viu o cadáver do Michael Ela entra em pânico E o colecionador Encurrala E a esfaqueia várias vezes Captura ela novamente Costura sua boca E grava áudio Por algum motivo desconhecido Eu imagino que ele gosta De ouvir as vítimas dele Gemer de dor Gritar de dor Talvez seja a canção De Niná que ele ouve Algumas pessoas ouvem baleias Outras pessoas ouvem o som do mar Ele ouve os gritos de agonia Nas suas vítimas Hum Estranho Mas interessante Enquanto tudo isso de doido Tá acontecendo dentro da casa A Jill acaba chegando Com seu namorado Chad E os dois ficam se pegando Ali no carro dele Entram na casa E eles se preparam Pra transar ali na cozinha E temos a cena do Chad Fazendo aquele balé Em meio às armadilhas Quase caindo em várias delas E foi uma cena até que bem feita E eu fiquei bem apreensivo Em todo momento dessa cena Porque eu ficava tipo Meu Deus ele vai cair nessa armadilha Ele vai cair nessa Eu nem conhecendo o personagem Eu tava apreensivo A Jill então Acaba vendo o colecionador de longe E o Chad o ataca Ele leva ali uma facada na mão Depois ele esbarra uma armadilha Que corta todos os seus dedos E ele acaba sendo morto Quando o colecionador empurra ele Pra cima das armadilhas de urso Então as armadilhas de urso Pegaram o pobre Chad Parecia até uma cena de desenho animado No início Mas ela terminou de uma maneira Tão dolorosa As armadilhas se fechando Em várias partes do corpo do Chad Me deram um calafrio Que fazia tempo que eu não sentia Principalmente quando a armadilha Pega bem no meio da cabeça dele Só de lembrar Eu já fico tenso A Jill então consegue fugir ali rapidamente Faz uma ligação pro 911 Usando o Motorola V3 dela Aliás Que lembrança boa Mas ela é capturada E presa na escada Pelo colecionador O Ark acaba libertando a Jill Que tava ali presa com o arame Porém Ela não confia nele Pega uma tesoura Que é aquela tesoura Que a gente vê no começo do filme Que tem uma armadilha E ela é arremessada por essa tesoura Fica presa na tela de projeção Da sala Que tava cheia de pregos Ah era aí que tava os pregos Que você não conseguiu colocar no quarto Seu amador Mas Você podia ter comprado mais pregos Arranjou 30 mil armadilhas justas Mas os pregos você não conseguiu mais Hum Palhaçada O Diggy só conseguiria mais pregos Tá E então a Jill acabou morrendo Por pura burrice E sinceramente Essa armadilha em si Não faz muito sentido na minha cabeça Como que a tesoura conseguiu puxar ela Enfim Não faz sentido muito Ela poderia ter se jogado Nossa Eu não entendo pensar novamente E o Ark aproveitou toda essa situação Fugiu da casa E até tentou ajudar o Larry Mas ele tava preso naquela caixa Porém o Ark vê a Hannah pela janela E o colecionador ainda tava dentro da casa E ele volta pra salvar Essa garotinha E essa foi uma péssima ideia Vamos ser sinceros Até porque Na cena deletada Que seria o final alternativo do filme O Ark simplesmente dá um dedo do meio E segue a vida dele Até porque ele tá com o Rubi no bolso E ele vai salvar a mulher dele Então pra ele Acabou ali E seria mais inteligente Ele ter feito isso né Porque ele não sofreria tanto depois disso Quem mandou a Hannah sair naquele momento? Olha Tanto momento pra ela sair Ela acabou ferrando com a vida dele E sim Eu culpo a vítima tá Porque ela deveria ser mais inteligente Não tava ali quietinha? Continuasse quietinha O Ark então retornou pra dentro da casa E fez uma armadilha Jogando o aquário e a TV Pra dar um curto E matar o colecionador Mas o colecionador foi mais perspicaz Jogou o Larry em cima desse curto Pobre Larry O tadinho morreu ali Sem saber o porquê ele morreu O Ark e a Hannah então Correm pra dentro do banheiro do quarto E o Ark dá de cara Com vários anzóis Que se prendem nele E tem uma cena ali Que o anzol tá preso ali Na parte do olho É dolorosa Ele manda a Hannah descer Pela passagem da lavanderia Até o porão Pra ela se esconder E cadê a armadilha aí? Seu colecionador Cadê a armadilha? E antes que o Ark consiga fazer o mesmo E descer por essa passagem O colecionador nocauteia ele Desce até o porão Amarra ele Tortura ele brutalmente Com vários cabos presos na sua pele Depois ele pega uma marreta E um outro troço ali Começa a arrancar os dentes do Ark E corta a barriga dele E coloca um pote de baratas Pra que elas entrem dentro dele À medida que ele for esquentando ali Esse pote Enfim Tortura das boas E a tortura continua Quando o Ark tenta sair dessa situação Porque a pele dele tá toda presa Então dói na alma Mas antes que as baratas entrassem no Ark Um policial respondeu ali O chamado da Jill Acabou chegando na casa Viu um dos corpos pela janela Em vez do bonito Chamar ajuda Chamar reforços na hora Acabei de encontrar o corpo Não Ele tenta ser o herói E policial com cérebro Tenta ser o herói Num filme de terror Você não pode ser o herói Você tem que chamar reforços Antes de tentar ser herói Volta pro carro E vai embora Enfim Essas polícias de filme de terror São tudo amadoras E pedem pra morrer Tanto que esse policial Veu o colecionador no quintal E só daí chama os reforços Mas ele acaba sendo atacado Pelo cachorro do colecionador Que vem bem do lado E essa cena foi assustadora Foi aquela cena Que deu um sustinho rápido Mas ao mesmo tempo Foi lógica Porque ele veio daquela direção Como que ele não viu o cachorro do lado? Não faz sentido, amigos O colecionador então Mata o policial Volta pra dentro da casa E nesse meio tempo Aproveitando toda essa distração O Ark se libertou Descobriu que a Victoria Já tava morta Em uma banheira ali Com gasolina E que o porão Tava cheio de explosivos Que foram armados Em outra armadilha E o Ark e a Hannah Sobem pro banheiro De onde tinham saído Porém o cachorro do colecionador Acaba chegando ali Quase pegando a Hannah E quando esses dois Conseguem chegar no banheiro O cachorro magicamente Sabe tudo que tá rolando Dentro da casa Sabe onde é banheiro X Sabe onde é quarto Y E ele sai correndo Atrás da Hannah E do Ark Como esse cachorro sabia Onde eles estariam Não sei Ah ele tem um faraguçado Blá 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 A casa deveria estar Um futum gente De sangue Um futum De gente morta E você acha que ele ia ter Um faraguçado Ainda mais com aquele porão Cheirando a gasolina Porque a Victoria tava ali dentro Ah gente não 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 dá pra comprar essa não O cachorro tava aparecendo Que tinha um GPS na menina E quando o cachorro Chega no banheiro O Ark faz uma armadilha Taca fogo nele com um balde Joga ele em cima do colecionador E o colecionador atira Nesse cachorro com uma espingarda E em situações normais Eu ficaria muito sentido Com o cachorro morrendo Sinceramente Ah por essa cena ser tão tosca E tão amadora Eu não consegui ficar sentido E na verdade Eu só dei uma risada O cachorro parecia Um grande boneco de pelúcia Que tava cheio de sangue Falso Pra explodir ali naquela cena Não parecia um cachorro de verdade Nipo eles colocaram Um CGIzinho ali Não Foi uma coisa realmente prática De jogar o boneco de pelúcia Foi horrível a cena Muito mal feita Mas no tempo O filme já tava uma galhofa Então a gente abraça O resto da galhofa Galhofa essa Que não é porque a galhofa Que tem que ser ruim Mas ao mesmo tempo O filme tem muito ponto positivo Eu adorei a fotografia dele Por exemplo Aquela fotografia esverdeada Sabe Muito bonita Funciona bem Pro propósito do filme Que era entregar Uma vibe mais misteriosa Então conseguiu Então sim É uma galhofa das boas Só o cachorro voando Como pena Que não dá pra passar pano Mas enfim Era isso que tinha pra hoje E depois de também lutar Com o colecionador Por um tempinho O Arkin faz o colecionador Cair Uma das próprias armadilhas Que é aquele lustre Com facas Incrivelmente Esse filho da puta Não morre Parece um Michael Myers Da vida E ainda por cima O grito agonizante dele Me deu um certo prazer Eu até entendi O porquê que ele gosta De gravar as pessoas Porque é delicioso Ver uma pessoa Que a gente não gosta Sofrer Então Eu entendi um pouco Do seu lado Mas ao mesmo tempo Foi bom ver você sofrer E chegamos ao momento Final do filme Onde vários carros De polícia aparecem E o Arkin corre Pra estrada Pra chamar a atenção Desses carros Mas ele acaba sendo Atropelado por um desses carros E a cena É mais engraçada Do que tensa A Hannah acaba sendo Resgatada pela polícia O Arkin conta pra polícia Que o colecionador Era um exterminador Que trabalhava na casa Dos Chase Até porque em um ponto Do filme ele viu O rosto do colecionador Ele tirou a máscara Então ele acabou Sabendo quem era Ainda nesse final A gente vê os explosivos Detonarem toda a casa Mas o colecionador Incrivelmente sai leso Enquanto o Arkin Tá sendo levado Pro hospital E tá ali pensando Que ele vai talvez Conseguir ajudar a mulher Que ele tá com o rubi Ali no bolso E talvez pensando Que pode ser que ele não consiga Chegar a tempo Meia noite Pra salvar a mulher Enfim Não sei o que ele tava Pensando nesse momento E a gente nunca descobriu Esse pensamento Porque o colecionador Embuscou a ambulância Matou todo mundo Que tava ali Exceto o Arkin Porque ele sequestra o Arkin Como o novo brinquedinho dele Joga dentro daquela caixa vermelha E o filme acaba nesse ponto E de um modo geral O filme é gostoso de ser assistido É muito prazeroso Mesmo que muita coisa Não faça sentido A atmosfera criada Que é tensa É sombria Tudo que eu precisava Num filme Esse filme entrega A caracterização Do colecionador Também é bem assustadora Aquela máscara bizarra Que destaca os olhos dele Criou uma marca registrada Pra esse assassino Só que assim Não dá pra ignorar Os diversos erros De continuidade A inconsistência Na própria história O roteiro cheio de buracos As cenas ilógicas Porém foda-se A matança é boa O filme queria entregar Uma matança boa Com personagens superficiais Que a gente não ligasse Que a gente gostasse De ver morrendo E é isso E aqui vão as minhas cenas Favoritas de morte Já que estamos falando em mortes Em terceiro lugar A Hannah pregada na parede Em segundo lugar A cena do namorado da Hannah Nas armadilhas de urso E em primeiro lugar A cena vitoriosa É a falsa morte Do colecionador Com lustre de facas E claro A missão honrosa A cena angustiante Do prego no ouvido do Ark Que assim Não foi uma morte Mas ainda assim Essa cena me dói até hoje Querem o vídeo do segundo filme? Coloca aí nos comentários Que eu quero muito saber Se gostaram desse vídeo Deixa o like Que é muito importante Se inscreve no canal Pra próximos vídeos Como esse Não esquece de ver também O meu vídeo sobre Ninguém sobrevive Que é um filme parecido com esse E se você chegou Nesse momento do vídeo Deixa um emoji lá embaixo Com olhinhos Vai ser legal Quero ver Olhos Qualquer coisa com olho Coloca lá embaixo Gente, obrigado por assistirem Deixa o like se não deixou Se inscreve Comenta bastante O que você gosta desse filme Se você concorda comigo Beijo E tchau